Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente lançou novos graphic packs para o Zelda e com eles conseguimos fazer várias alterações e melhorias gráficas para o jogo. O download da última versão do SEMU, já incluindo esses novos graphic packs, vai estar no Discord do canal. E também vou deixar um link separado somente para esses graphic packs para vocês, tá? Na descrição do vídeo vai ter o link do convite para o Discord para quem ainda não participa. Para fazer a instalação desses graphic packs é bem simples, tá? Vocês vão abrir o arquivo compactado, vão selecionar tudo, vão olhar no diretório do seu SEMU, vão abrir a pasta graphic packs e vão estar lá dentro. Depois é só abrir o SEMU, entrar no graphic packs e fazer a alteração do jeito que vocês desejam, tá? Os novos graphic packs são atmosferas e partículas, luzes e fogos, editor de personagem, neblina, luzes e fogos novamente, cenário, sombras e os céus. O vídeo de hoje é uma prévia de configuração para estar melhorando o gráfico do Zelda, tá? Até porque tem algumas dessas opções que eu não sei exatamente o que vai alterar aí no jogo. Um exemplo é aqui nas atmosferas e partículas. Então tem várias opções aqui que quando você ativa você não vai ver a diferença. Você pode ver essa diferença no decorrer do tempo do jogo, né? No caso ali de noite ou de dia, com chuva ou sem chuva, né? Então com isso, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado explicando o que muda cada opção que vocês forem ativar aqui nesses novos graphic packs, vocês mandem aí nos comentários do vídeo se vocês querem ou não, tá? Bom, podemos ver que o cabelo do link ali está totalmente preto, o olho também, né? Vocês conseguem fazer essas alterações aqui no editor de personagem, tá? Então você consegue alterar a cor dos olhos do link. Então vamos alterar aqui. Ele está no Platinum, né? Eu vou colocar... vamos ver aqui... Gold. Para poder mudar a cor, você tem que desativar e ativar novamente o seu graphic packs, tá? Vamos que ele já está ali com a cor dourada, né? A cor do cabelo também conseguimos alterar, então eu vou colocar aqui um brown. Fica um preto meio marrom, né? Fica uma cor bem estranha. Não parece nem um pouco com o link agora. Temos também essa opção metálica aqui que vocês conseguem deixar os acessórios do link com efeito metálico, tá? Aqui em fog temos apenas duas opções. Essa primeira opção você vai conseguir alterar a luz da neblina, tá? Então tem várias opções aqui para você fazer essas alterações. Vocês podem testar uma por uma e ver qual delas lhe agrada mais, tá? Essa segunda opção eu desativei porque eu tive vários problemas de performance, tá? Fora o desempenho que ficou muito baixo, eu tive vários problemas de stuttering. Então o jogo começava a dar aquelas engasgadas bem chatas mesmo, tá? Aqui em luzes e fogos, essa outra opção é na parte das estrelas. Aquela estrela que vai caindo e fica brilhando. Você consegue fazer alteração, se eu não me engano, da cor do brilho dessa estrela, tá? Aqui em cenário, conseguimos alterar a cor da grama. Então aqui em grass color vocês alteram a cor da grama. Em grass out vocês alteram a cor da grama alta. E em grass shirt vocês alteram a cor da grama baixa. Conseguimos alterar a cor da água também. Você consegue colocar várias cores na sua água, inclusive deixá-la vermelha. Fica bem escroto mesmo. Aqui em sombras, temos um removedor de sombras. Que vocês vão conseguir remover a sombra do mundo do jogo. Temos também as sombras da paisagem. Vocês conseguem alterar a cor dessas sombras. Então dá pra escurecer elas ou deixar mais claras também. Temos também duas opções de controle de iluminação do personagem. Onde vocês conseguem fazer até dois presets aqui ativados, tá? Temos também essa opção do AO2. Que ela escurece as sombras ou remove elas, tá? E não afeta o seu personagem. Então não vai afetar as sombras que tem no link. Aqui em céus, conseguimos, por exemplo, alterar a cor base do céu. Conseguimos também alterar as cores das nuvens. Deixando elas acinzentadas, por exemplo. Então se eu ativar aqui o Bluer Skies, vocês já vão ver a diferença no céu. Ele deixou um pouco mais cinza, né? Se eu ativar o Sky Color, vocês vão ver que tirou mais a abertura das nuvens no céu, né? Então parece que tem mais nuvens no céu. E se eu habilitar o Sum Control, que é o controle solar. Vocês vão ver que os raios solares vão estar atravessando as nuvens. Com isso, muda totalmente a parte gráfica do céu, né? Então vocês conseguem fazer vários efeitos aí dentro do jogo. Então pessoal, segurem aí agora aquela ediçãozinha básica mostrando como ficou o meu Zelda após utilizar esses Graphic Packs. Relembrando vocês que eu vou fazer mais testes para ver quais opções vão deixar o gráfico mais bonito. E não vão atrapalhar o desempenho também, né? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo. E deixa aquele like, porque ajuda muito a impulsionar o vídeo aqui no YouTube. Então até o próximo vídeo ou uma próxima live, Lucas desligando. Valeu galera, falou, fui, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.